Eu tive a honra de fazer arranjos em cima da obra de um gênio. Esse foi o meu maior desafio. A música dificuldade é harmônica. Tem que fazer os acordes, saber distribuir. Aliás, na primeira música do álbum, ele já manda um recado, que ele quase caiu do chão na hora que escutou. Isso me deixou muito feliz e muito agraciado. Aí, Palomaia, acabei de escutar agora, quase voei aqui, quase voei da cadeira aqui. Parabéns. E Deus dizia pra mim quem era você. E agora confirmado, o músico que você é, a musicalidade que você tem, a apriação, toda a interpretação. Gostei, tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem bonito. E parabéns. O segundo passo desse projeto foi montar a equipe. Como eu já tinha meu quarteto com o Rael na bateria, o Fernando no baixo e o Matheus no saxofone. Eu precisava encaixar as peças. E essas peças não poderiam ser diferentes, como a Carol Panese no violino, que é uma grande defensora dessa música do Hermeto, que nós chamamos de música universal. A música universal, que foi o que eu aprendi na vivência com o Hermeto Pascoal, com o Itiberesio Argue, com quem eu toquei por 13 anos e tudo. Eu acho que é de uma importância, assim, das pessoas conhecerem a linguagem do Hermeto, das pessoas se conectarem com a música de uma outra forma, trabalhando muito a percepção, a escuta, a memória. E o filho do homem, Fábio Pascoal, né? Me deu a graça de colocar sua percussão em todas as músicas e circular os shows com a gente. Muito legal, cara, assim, Paulo Maia, quarteto, Carol Panese. E, cara, o show das inéditas do Hermeto está demais. Foram umas composições que o Paulo ganhou, fez os arranjos, aliás, os arranjos belíssimos. E quando a gente foi convidado, muito feliz, não podia nunca recusar esse convite. Carol também acredito que a mesma coisa. homenagear o Hermeto, né, a gente vai com um sorriso de ponta a ponta e tocar com essa galera. Paulo Maia já é um irmãozinho nosso. Já deu canjas, também no grupo. Onde a gente vai, você está acompanhando quando pode. E aí 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 A gente ir para a estrada com esses músicos, tocamos em grandes palcos, como a Emesp, em São Paulo, uma grande escola com grandes professores, um grande desafio tocar para aqueles grandes nomes de grandes nomes da música brasileira. Tocamos também no Festival Paulo Moura em São José do Rio Preto, tocamos no Bauru Jazz Festival, tocamos no Sesc 24 de Maio, esse abençoado palco de São Paulo. E tocamos também na minha cidade, em Araraquara, cidade que eu nasci. Música Música Foi uma série de shows muito demais, sabe? Espero que não demore a ser repetido. Viva Paulo Maia Quarteto, viva Hermeto Pascoal, Carol Panese, viva o Fábio, viva todo mundo da equipe maravilhosa que abraçou a ideia. Valeu gente, um abraço. Música 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 Então, todos esses shows foram incríveis, assim, uma energia do público. A música do Hermeto já tem uma energia própria, né? E é muito legal que esse tipo de composição traz para o palco a energia do público também. Então foi maravilhoso e estou passando aqui para agradecer a todos os palcos, todos os públicos. e vamos continuar com o projeto Inéditas, quem sabe Inéditas 2 agora, com mais 10 músicas que eu ganhei. E é isso aí. Muito obrigado. Música E é isso aí. 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 E é isso aí.